eu sou o sérgio e você está no canal curto duas rodas o palco de hoje é a rodovia do castelo branco saímos lá de casa da bomba da serra passamos pela 116 pegamos o rodonel estamos na castelo branco e onde a gente vai hoje bom pelo título aí você já sabe do passeio hoje é para o rastro da serpente mas eu não vou gravar esse vídeo todo hoje eu acho que o caminho é muito longo então o vídeo vai ficar muito grande se der para mim gravar fazer um vídeo só vou fazer um vídeo só tá bom gente então estamos indo hoje o rastro da serpente eu tô aqui a bordo da interceptor tá o césar na minha frente e o março da gs 500 mais na frente um pouco e hoje estou levando a minha esposa ela tá indo comigo ainda bem que ela tá vindo comigo hoje tá experimentando e vamos ver o que ela fala o que que ela acha do conforto da moto da moto em geral tá bom gente então primeiramente quero agradecer a todos os inscritos e inscritos do canal curto duas rodas a você que tá passando e sempre deixando o seu like deixa aqui nos comentários se você conhece o rastro da serpente é uma rodovia com mais de mil curvas eu nunca fui e hoje tô tendo a oportunidade de conhecer também e nesse ponto que nós estamos daqui uns três quilômetros a gente já chega na raposo da varissa a gente e quem vem de são paulo de onde eu vim tá bom da serra dá para vir direto pela raposo tavares tá bom estamos aqui mais ou menos perímetro de sorocaba e dá para vir direto pela raposo não a gente não precisa vir pela castelo branco a gente veio pela castelo porque a castelo ela é mais rápida né de se andar então o limite de velocidade na castelo alguns pontos são 120 por hora e na raposo tava já é um pouco menos então se torna mais rápido aqui ó a placa então se torna mais rápido eu vim pela castelo branco beleza você sabe que isso aqui é um canal que a gente faz passeios com algumas informações estamos quase parando já para abastecer a moto já rodamos aqui 207 km está e é o seguinte o pedágio até aqui a gente não paga nenhum é o que que eu posso falar aqui todos os pedais são cinco pedais até agora e até agora todos free para moto tá bom lembrando que a gente tá na raposo tavares no km 199 199 da raposo tavares mais ou menos aqui vou falar certinho para você agora ó o km deixa eu passar pela placa que eu já falo o km para vocês aqui então pedágio não paga km 197 sul e aqui a rodovia tá excelente gente excelente nada de buracos nada então você quer vir para cá começar é em 2021 e hoje gente para você ter uma ideia é dia 10 10 de janeiro de 2021 tá hoje é um domingo e estamos em capão bonito e a pista aqui tá excelente tô lembrando que pedágio não paga e já estamos quase parando para abastecer falei ali atrás que eu ia parar um posto para para abastecer e ligar a câmera só que eu liguei antes um pouco para dar essas informações aqui para vocês entendeu então aguarda aí que no posto a gente já para e manda um salve também bom gente vamos parar aqui para abastecer eu quero dar um salve aqui eu quero dar um salve aqui para a rapaziada e tudo bom e a completar tá isso e tem ativado aqui não tá bom né mas só nessa bomba aí quer que eu leve mais para aí E 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 hoje vamos aproveitar aqui vamos fazer umas contas e vamos mandar um salve aqui acho que eu marquei aqui eu vou mandar um abraço aqui para o Adriano tá Adriano Rabelo ele comentou aqui então Adriano um salve aí para BH muito obrigado por estar participando aqui dos vídeos como eu falei que eu mandar um abraço para você mandei mandei um abraço também para o Linaldo Linaldo ele ele ia vir com a gente e acabou indo trabalhar sem chance para o Linaldo então essa moto aqui andou pois eu vejo aqui deixa o rapaz terminar aqui que eu já vejo então coube oito litros litros né ela andou duzentos no crédito 227.5 é ela dividido por oito pode é crédito Obrigado você 8.83 dá igual ela ela fez nessa nesse último abastecimento ela fez 25.1 para ver aqui ó 25.6 desculpa olha como eu tô falando aqui que eu tô pensando em outras coisas e falando então ela rodou 225KM e entrou aqui no tanque oito litros ponto 83 então total de KM dessa moto é o 25.7 um ótimo consumo obrigado viu grande valeu estamos viajando aqui estamos em Capão Bonito aqui eu bem o acho que deve ser uma parte do centro nunca vim aqui e aqui já começa gente aqui não mas aqui em Capão Bonito já começa o rastro da serpente bom gente estamos aqui no portal do rastro da serpente tá aquela placa que todo mundo tira uma foto essa que a gente traz e aqui ó a gente vem daqui ó para você ter uma noção para quem nunca veio quando chegar ó vem de lá abastecemos tem o bar aqui né faz o retorno faz o retorno por aqui e abastecemos no Petrobras ali na frente ali ó gasolina hoje aqui onde a gente abasteceu no Petrobras tá custando 4,60 mas tem postos aqui o dali da frente tá custando 4,20 tá bom só para informar para vocês aqui que eu gosto de passar para vocês os valores para você ter uma noção mais ou menos de quanto vai sair seu passeio ou sua viagem então tá aqui ó o Márcio tá aqui olha as motos aqui então é isso aí gente rastro da serpente vamos começar daqui a pouquinho aqui ó no posto parou algumas motos não tinha essas motos quando a gente chegou pararam as motos aqui lindas demais essas aqui né e aqui tá a motinha e tá bem para caramba bem demais aqui então vamos aqui ó agora vamos pegar direto Petrobras aqui ó esse posto Petrobras vamos seguir direto agora acho que a próxima parada nossa é a Piaí o nome da cidade vamos colocar a luva aqui ó e vamos seguir em direção de Apiaí até entrar no estado do do Paraná Curitiba é mais preciso né vamos ligar a motinha aqui eu zerei o trip então a gente andou 227 km isso aqui tá marcando o a quilometragem total do passeio vou deixar marcado aqui no trip B a moto tá com 1.273 km total fiz a revisão nela fiz a revisão nela quarta-feira eu não ia fazer a revisão dessa moto mas você já viu no vídeo aí já tem vídeo explicando por que a revisão na concessionária como eu fiz e por que tá então dá uma procurada aí eu falei em outros vídeos que eu não ia fazer mas acabei fazendo a revisão na concessionária então depois dá uma olhadinha aí que você vai ver por que eu fiz essa revisão já que eu falei que eu não ia fazer né fechadinha as curvas agem aqui bacana a natureza aqui o cheiro é diferente e a intercept é muito boa de curva hein ela se torna uma moto leve não é moto pesada é uma moto difícil de fazer curva e olha que eu tô com minha esposa aqui olha esse cenário aqui ó não dá pra ver daí não eu ia mostrar esse cenário aqui ó mas só que tem mato na frente não dá pra ver uma pena olha que bonito então gente eu fiz um vídeo bem bacana também na estrada dos Romeiros dá uma olhada lá tem muita curva gente a paisagem é sensacional na estrada dos Romeiros depois dá uma conferida porque você vai gostar a imagem tá bem bacana então dá uma conferida lá no vídeo da estrada dos Romeiros porque eu gostei bastante de fazer esse passeio e é pertinho lá de casa é 100 quilômetros do começo ao fim né lá de casa então é bem bem rapidinho de fazer bem bacana bem pertinho de São Paulo e eu recomendo muito a você que tem moto ou anda de bicicleta e quer fazer um belo de um passeio vá pra lá dá uma conferida e olha as curvas muito bacana essas curvas e aí não dá nem vontade de desligar a câmera tanta curva uma atrás da outra bom gente demos uma paradinha aqui em Guapiara vamos em Guapiara tiramos algumas fotos acho que eu vou colocar aqui se eu me lembrar para a minha esposa aqui Cesar tá ali com o pessoal olha só aqui tem muita curva hein bastante curvinha já começou bem bacana e não dá vontade nem de parar de gravar isso que é o problema o vídeo tem que ter no máximo 25 26 minutos mas não dá vontade de parar de gravar e mostrar pra vocês como é que verdadeiramente são as curvas deixa eu ligar a volta ó gasolina aqui tá 4,29 tá vendo aqui ó acho que dá pra ver melhor a cidade 30 km por hora pra vocês aí a bordo da Interceptor e aí e aí e aí pra mim não cortar muita imagem que eu já cortei demais na verdade eu não filmei quase nada da minha casa até Sorocaba não filmei quase nada mesmo pra não ficar maior o vídeo eu acho que vou fazer dois vídeos desse passeio aqui uma até a hora do almoço depois da hora do almoço na parte da tarde faço mais faço o vídeo 2 né pra não ficar muito grande também porque a gente faz vídeos aí de 10 15 minutos aí temos que fazer para colocar mais e mais temos que fazer 3 4 5 vídeos de um mesmo passeio então é melhor eu fazer um vídeo de 20 minutos aqui depois faço mais outro de 20 e acaba o rolê acaba o passeio tá bom gente então vou fazer resolvi fazer dois vídeos vídeos desse passeio aqui pelo rastro da serpente e aí 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 bom gente aqui é a entrada de apiaí e aí e aí e aí e aí e aí E aí, vamos tirar uma foto aqui, parar para tirar uma foto, registrar essa imagem. Aqui fica a Sabesp também, gente. Aqui fica a Sabesp também. Aqui, gente, é o perímetro urbano, está acontecendo na cidade. Você vê esse portalzinho aqui, que é bem bacana. O que foi? Aqui mais uma parada obrigatória para as motos. O pessoal fica tudo aqui, sentado. Olha aí, Raço da Serpente, up aí. Aqui você vê em quase todos os vídeos que o pessoal coloca. Do Raço da Serpente, porque aqui é bem bacana. Um lugarzinho bem bacana para se conhecer. Bom, gente, isso aqui é uma parada obrigatória, vamos dizer assim, para quem faz vídeo, né? Então, ó, esse aqui é um lugarzinho bem bacana, que o pessoal passa. Aqui tem a placa, está de costa para a placa, mas tem a placa. O pessoal gosta muito de tirar foto aqui, ó. E aqui, ó, olha o lugarzinho que tem aqui, que bacana. Vamos ver ali como é que é? Espero que a imagem não esteja tremendo muito. E olha aí. Então, gente, vamos almoçar naquela lanchonete ali, ó. Deixa eu dar um zoom. Ali, ó. Vamos almoçar aqui. Ficamos em Apiaí, para almoçar. Olha que bacana isso aqui. E o clima hoje está muito agradável. Não está aquele clima frio, nem calor, aquele solzão. Não, o clima hoje está perfeito. Deu aquela chuvinha. Deu aquela chuvinha de manhã. E olha que bacana. Deu aquela chuvinha de manhã. E agora cessou de vez. Aqui tem aqueles... Não sei o que é isso. Mas olha só. Gente, aqui até o cheiro muda. O cheiro da natureza aqui está presente mesmo. Olha que bacana. Está bem nublado, tá, gente? Só que não está chovendo, não está calor e não está frio. Então, por isso que eu estou falando que está perfeito o clima. Agora vamos almoçar. Então, vem comigo e olha só que bacana o lugar. Olha só. Vai perder um pouco de qualidade a imagem, mas está valendo. Estou bem longe dali. Um lugarzinho muito bacana para você conhecer, viu? Eu recomendo muito. Estou gostando bastante. Espero não pegar chuva até o final do dia. Mas até aqui já valeu muito a pena. Vou passar. Vamos almoçar agora, gente. O restaurante é aqui em Apiaí. Aqui deve ser mais ou menos o centro de Apiaí. Não conheço nada aqui, então não vou falar muito. Sei que o hospital, estamos de frente ao hospital, para quem conhece, né? Estamos de frente ao hospital. E vamos almoçar nesse restaurante aqui, bem em frente ao posto de gasolina. O nome do posto é Rede Primeiro de Maia. E vamos lá. Tchau, tchau.